Localizada próxima ao Centro de Convenções Vizinho Alta Escola Xalom, temos a Starbike. Você pode nos encontrar no Instagram com facilidade. É só digitar Starbike e pronto. Nele, você visualiza todos os nossos serviços e produtos. Então já segue a gente para ficar atualizado. Em nossas lojas, temos tudo para bicicletas. Vendemos bicicletas novas, seminovas e acessórios. Contamos também com o serviço de mecânica. Então vem para a Starbike, o paraíso da bicicleta. Meus amigos, hoje é domingo. Graças a Deus é dia de lazer. Mas vamos dar uma paradinha e olhar aqui a TV Calcaio. Hoje eu trago para vocês o vereador Fernando do Picuí, em quatro tempos. No primeiro tempo, o Fernando do Picuí vem falando da visão social do prefeito Vitor Valim. Vamos ver e ouvir Fernando do Picuí. Tem que ter realmente um planejamento. Tem muitas falhas. Certo, concordo com a vossa excelência. Concordo. Antes, eu quero dizer o seguinte, antes da gestão, antes da gestão do prefeito Vitor Valim, na gestão do ex-prefeito Naumi, o vereador Veiba Trapeto sempre cobrou o ONES para a região dele. Cobrou aqui. Vossa Excelência usou o microfone aqui várias vezes. E mesmo pagando, o ONES não estava lá. Então, esse problema não é em cima do é de graça. O é de graça é uma conquista das pessoas mais pobres, aquele que não tem nada. Você acorda pela manhã e olha para o bolso, abre um bolso e abre o outro, olha para o vizinho, já pediu aquele vizinho, olha para o outro vizinho, já pediu o outro vizinho e vai a pé. É esse, vereador Citoico, nós temos que olhar. É essas pessoas que estão sofrendo. Não é essas pessoas que estão desempregadas. É essas pessoas que, às vezes, não têm uma alimentação dentro de casa. É essas pessoas que são esquecidas pela sociedade. Foi essa que o prefeito Vitor Valim olhou e vou repetir. Eu nunca imaginava que ele tinha este olhar social como ele teve. Não, Fernando. No segundo tempo, o Fernando do Picuí volta aqui e ele está solicitando da prefeitura benefícios para o conjunto Nova Metrópole. Com vocês, mais uma vez, Fernando do Picuí. O outro aqui é o Metrópole. Todo mundo sabe que eu hoje estou vereador graças ao Nova Metrópole, que me abraçou com muita força, com muito carinho. E tem recebido reclamações de moradores. O Metrópole não tem representação, que as coisas não estão acontecendo. Eu quero dizer que eu tenho feito vários requerimentos, projetos de indicação, tenho usado esta casa, tenho falado com o secretário para que olhe para o Metrópole. O Metrópole é uma região maravilhosa, que precisa de carinho, de trato, porque é o melhor bairro do município de Calucaia, que é 100% de saneamento, tem saneamento básico. E eu já fiz vários projetos de indicação, eu tenho um projeto de indicação de limpeza permanente no centro de Calucaia, para que o centro do Metrópole, para que ele permaneça limpo, todo dia esteja alguém, dá limpeza lá, acompanhando. Também fiz projeto de indicação para a iluminação dos blocos do Nova Metrópole, que ainda são amarelas, ainda são aquelas lâmpadas de péssima qualidade. E eu estou sempre cobrando ao secretário responsável da parte, que é a parte da limitação pública. E agora, senhores, que a nova empresa entrou, eu faço apelo ao secretário responsável, doutor André Day, que bem início a iluminação dos blocos, a troca das luminárias dos blocos do Nova Metrópole, porque o povo está me uns cobrando, e aquele povo merece uma boa iluminação à noite. Eu estive lá, e é muito escuro os blocos. Eu faço apelo agora ao doutor André Day, que põe, que coloque em prática este nosso pedido, para o bem de todos os moradores do Nova Metrópole. Fernando do Picuí, agora, em seu terceiro tempo, ele volta e afirma que o programa Bora de Graça, a gratuidade que tem nos ônibus dentro do município. Ele diz que é o maior programa social já criado pela Prefeitura de Calcário. Vamos ver? Depoimento aí do vereador Fernando do Picuí. Senhores, eu, às vezes, eu vejo, ontem eu não estive aqui na testa, mas acompanhei pelas redes sociais, e algumas críticas, recebi, vi algumas críticas aqui do projeto Ed Graça, do prefeito Vitor. E me lembrei, senhores vereadores e povo de Calcário, me lembrei, quando eu tinha 20 anos, vereador Weber, estou ligando, falando com o V. Exª, que a V. Exª tem a sensibilidade mais social que eu acredito que seja. quando eu tinha 20 anos, que eu trabalhava no centro de Fortaleza. E, muitas vezes, senhores calcaenses, eu saía do centro de Fortaleza, da praça da estação, descendo pelo viaduto, passando agora pelo hotel de luxo que tem ali, o Marina Park, para chegar ao grande Pirambu. porque eu não tinha o dinheiro da passagem para retornar do trabalho. O dinheiro não dava, o salário era tão pouco que não dava ter a passagem. E, hoje, senhores, o melhor projeto social de toda a história de Calcaia é o de graça. É o de graça, gente. Vocês não imaginam o que é uma pessoa ter que vir ao hospital, ter que vir ao centro, ter que resolver um problema aqui e não ter o dinheiro da passagem. Eu estou falando para aquelas pessoas que viram abaixo da pobreza, daquelas pessoas que não têm, às vezes, como se locomover, não têm o seu carro, não têm a sua moto, não têm um amigo que tem um carro. É essas pessoas que o prefeito Vitor olhou. Foi essas pessoas que o Vitor olhou. As pessoas que não têm um centavo. Vereador Lourão Macedo, depois deste projeto, doé de graça, nunca mais ninguém bateu na minha porta, vereador Jota, para me pedir cinco reais para vir ao centro de Calcaia. Nunca mais, porque ela sabe que o ONG, ela vai, ela tem a certeza que ela vai pegar o ONG e vai vir ao centro de Calcaia. Então, eu ouvi pessoas dizer que era melhor, eu ouvi aqui nesta casa, e já ouvi aí fora também, que era melhor quando se pagava. Era melhor quando se pagava. Essas pessoas que têm esse pensamento, não têm sensibilidade social, não se põem no lugar daquela pessoa, Jotueli, que Vossa Excelência e demais, colegas, e muitos aí fora, têm transporte para vir, mas tem pessoas que não têm, como se locomover. cansei de vir pessoas do Picoim, vir na pé, para o centro de Calcaia, receber seu salário, porque não tinha um rei para pagar a passagem. E hoje se tem, o que é que essa casa tem que fazer? É tentar melhorar, para que esse transporte chegue a mais pessoas, mas não fazer crítica. E o prefeito que tirar esse bora de graça, nunca mais ganha eleição aqui da Calcaia. E não fazer crítica, vamos cobrar. 80 mil pessoas por dia, Fernando. Eu estou dentro aqui, para conversar com todos, falar com o secretário, pressionar o prefeito, para que as pessoas mais recebam esse projeto, para que aquela linha possa aumentar o atendimento a mais pessoas. Mas não farei nenhuma crítica. Criticar esse projeto, é no mínimo, não tem sensibilidade com as pessoas mais pobres. O variado é quando puder, né? Então é isso, eu quero parabenizar a gestora do prefeito Vitor, nessa sensibilidade. Eu jamais pensei, todo mundo sabe que eu votei na Umi Amorim, mas eu jamais pensei que o prefeito Vitor tinha sensibilidade para colocar o projeto de graça. Algumas pessoas dizem, de onde é que vem o dinheiro? Não interessa. De onde é que está vindo o dinheiro? Para pagar. Não interessa que as pessoas mais pobres estão recebendo. O Pico I é uma das comunidades mais pobres. E hoje, de manhã, os ondas estão lotados, estão voltando, estão indo, estão voltando. E isso é importante demais. Fernando Pico I termina hoje o programa, em seu quarto tempo, elogiando, falando que está trabalhando direito, a funerária que presta serviço à prefeitura de Calcá. Porque em Calcá tem uma funerária que, para os pobres, aqueles que não têm condição de comprar as urnas, eles são fornecidos pela prefeitura às pessoas carentes. É sobre esse assunto que ele fala. Fernando do Pico I que esta casa sempre cobrou muito da nossa prestadora de serviço, que é o serviço funerário desta casa. E eu vim aqui também, liguei para o Neto ontem, Neto, que é o proprietário da empresa, e eu tenho observado, vereador Jota, que o serviço da funerária tem melhorado muito. Tem melhorado muito. E esse serviço de melhoria, graças a esta casa, que cobramos aqui, o JL cobrou muito, o companheiro Neto cobrou muito, eu também fiz as minhas cobranças, e hoje, o plano funerário do município, que é esse serviço, que o Neto faz às pessoas mais vulneráveis, às pessoas mais pobres da nossa casa. O Caia tem melhorado bastante. Estive olhando lá, a ornamentação, que é o enfeito do mundo, que é o enfeito do caixão, tem melhorado muito, eu tenho observado, tenho acompanhado alguns velóides, algumas pessoas, e tem um avanço muito bom. E eu estou aqui, a gente cobrou muito do Neto, que é o proprietário, e hoje estou aqui parabenizando o Neto, porque ter ouvido esta casa e ter melhorado esse serviço, que é um serviço tão essencial, que é usado, principalmente para as pessoas mais humildes que não têm um plano vulnerável. Quero parabenizar o Neto. Obrigado, Fernando, muito obrigado a você, meus queridos internautas, que acompanham, que se inscrevam aqui no nosso canal, dê um like nesse vídeo, e, evidentemente, se quiser falar com a gente, fica à vontade. Nosso telefone WhatsApp é 98644-4005.